Tomamos o Objetivo Charlie. Peguem a munição! A CIDADE NO BRASIL Um kit Sentinela está disponível perto da sua localização. Estamos perdendo o Objetivo Charlie. A CIDADE NO BRASIL Pega a munição! Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 Munição, venha ali! Tomamos o objetivo Delta. Toma, munição! Os objetivos foram perdidos para os inimigos. Os objetivos foram perdidos para os inimigos. Os objetivos foram perdidos para os inimigos. Tomamos o objetivo Bravo. Os objetivos foram perdidos para os inimigos. Estamos perdendo o Objetivo Delta. Cuidado! Lava a granada! Toma! Punição! Punição! Punição pra você! Aqui tem munição! Tchau! Perdemos o objetivo dela. 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 Estamos quase lá e nós temos a vantagem.